Bom, ministro, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da situação do empreendedorismo na região norte. A gente viu aí que Belém, Pará, foi o primeiro lugar em quantidades de empreendedores. Mas, no geral, como é que está a região norte? E que cenário que a gente viu aí? O estado mais empreendedor do Brasil é o Pará, e a capital do empreendedorismo é Belém, com 27% dos seus ocupados envolvidos na atividade empreendedora. Talvez de uma maneira até surpreendente, a gente fica um ilóculos no Pará, é o segundo município brasileiro, 5.500, onde o lucro é maior, mais ou menos 13 mil mensais por empreendedor lá. O que acontece na região norte é um pouco o que acontece no Brasil como um todo. Diminui a taxa de empreendedorismo, mas aumenta a quantidade, desculpa, a qualidade do empreendedorismo, medido seja pelo lucro que o empreendedor leva para casa, se aumentou 27% em 10 anos, e aumenta a educação do empreendedor. É verdade que o mercado de subsistência empreendedor continua um mercado difícil, as pessoas suam para ter o seu ganha-pão, mas ele se comportou de uma maneira bem favorável nos últimos 10 anos. A probabilidade de subir cresceu de 22% para 35%, enquanto a probabilidade de um empreendedor cair, ele cai praticamente a metade em 10 anos. Na questão de políticas prontas, para incentivar o empreendedorismo lá na região norte, a gente sabe que é uma região de difícil acesso, tem em alguns locais, o que pode ser feito para melhorar a questão do empreendedorismo lá, crescer com qualidade, como você está falando? Na verdade, as políticas são, primeiro e mais importante, a educação básica, a educação básica dos empreendedores no Brasil cresceu 1.3 anos em uma década, aumentou a proporção daqueles que fez curso técnico, teve um grande salto de formalização nos últimos anos, que talvez seja resultado de uma política que se desburocratiza o acesso ao negócio formal, o microempreendedor individual, essa figura foi criada recentemente, o Proratec aumenta o acesso do empreendedor, principalmente aquele do Bolsa Família, à inclusão produtiva através de assistência técnica, existe programa de compras governamentais, por exemplo, merenda escolar, compra prioritariamente dos produtores locais, dos pequenos produtores, é uma política bastante importante, que atende o anseio dos pequenos produtores, que eles reclamam de falta de mercado, muita concorrência, e finalmente microcrédito, existe um programa que hoje em dia é usado em todos os bancos federais brasileiros, inclusive o banco que atua na região amazônica, com toda uma tecnologia de levar o crédito, através de agentes de crédito, que ganham mais se o empreendedor vai melhor, são sócios dos empreendedores, então eles permitem numa região mais remota, como a região norte, onde a mobilidade é mais difícil, esses agentes de crédito têm incentivos de ir com o microcrédito, até onde o microcrédito nunca foi antes. Então eu diria que o Brasil dispõe já de um conjunto de políticas, e é preciso dar escala e qualidade a essas políticas. Só para finalizar, ministro, eu achei muito interessante o que o senhor falou, o que a gente acha sempre que a classe média é a cara, é o consumo, o principal ali é o consumo, mas o senhor falou que é o trabalho, então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Se a gente olhar, inclusive no último período, que houve alguma desaceleração do consumo, o mercado de trabalho brasileiro continua crescendo, no ano passado aumentou a renda por trabalhador, a renda per carta do trabalho aumentou 5,1% acima da inflação, 5 pontos de porcentagem acima do crescimento do PIBs, a desigualdade tem caído no mercado de trabalho em geral, no microcrédito em particular, eu diria que o mercado de trabalho brasileiro é um mercado que cresce a taxas indianas, enquanto a economia talvez cresça a taxas belgas. Muito obrigada.